Te Vi Sorrindo Coisas tão indescritíveis Você é a luz que incidiu no meu coração Coloriu a minha vida, iluminou o meu chão Agora só quero andar se estiver comigo Segura minha mão, te livro de todo perigo Anjo, se você me permitir Eu quero te mostrar que o amor pode tudo curar Nossa história, o tempo não pode apagar Anjo, 12 de junho quero ter você Mas em todos os dias e meses quero te provar Que o meu maior motivo pra viver é você Quando você diz um oi nem sei te responder Desculpa se o que eu vou dizer vai parecer clichê Você roubar de mim todas as minhas palavras Só sobra o seu nome e te amo com essas letras Seu perfume sabe bem como me seduzir Mas na verdade esse olhar é o que me faz sorrir Se você fosse o céu eu já teria te tocado Porque vejo o paraíso com você do lado Anjo, se você me permitir Eu quero te mostrar que o amor pode tudo curar Nossa história, o tempo não pode apagar Anjo, 12 de junho quero ter você Mas em todos os dias e meses quero te provar Que o meu maior motivo pra viver é você 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 Amém.